Opa! Bom, como vocês estão? Gu Black trazendo pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo do canal antiguíssimo Só que dessa vez atualizando ele pra vocês, trazendo essa textura maravilhosa pra 1.21.1 Gu, que textura é essa? Cara, eu vou estar trazendo pra vocês hoje a textura do raio-x, a x-ray A textura que possibilita você ver através dos blocos e aí você pode usar isso pra minerar, você pode usar isso pra achar bases secretas Você pode usar essa textura pra diversas coisas, que é muito, muito top Porém, cuidado a usar essa textura em alguns servidores, usar essa textura no seu mundo com seus amigos Porque ela pode ser considerada um roubo, pode ser considerada um hack, pode ser considerada várias coisas Então assim, use, mas use com sabedoria, tá bom? Usa só no seu mundo sozinho, ou com um amigo seu pra trolar ele, coisas do tipo E evitem usar em alguns servidores, claro, tem servidor que não tem problema algum Mas tem servidores que você pode tomar banimento, que você pode se complicar Mas sem mais delongas, bora lá que eu vou estar mostrando pra vocês todo esse passo a passo de como ter essa textura no jogo de vocês Estão vendo aí a tela do meu jogo e agora vocês não vão ver mais Primeiro, vocês vão entrar aí no seu navegador e vai pesquisar no Google No caso, vocês não vão ter que pesquisar, né? O link já vai estar na descrição e vocês vão cair diretamente neste link aqui Caindo nesse link, vocês vão clicar em Download, vai esperar aí seus 5 segundinhos, tá bom? Esperando 5 segundinhos, já vai estar aqui Outra coisa, meu povo, o tutorial vai estar aqui na descrição de como baixar e instalar o Optifine Porque pra essa textura funcionar corretamente, aqui ó, use Optifine ou Night Vision Eu recomendo você usar o Optifine e também usar o Night Vision junto, tá? Night Vision é visão noturna, a poção de visão noturna Eu recomendo vocês usarem o Optifine porque vai facilitar a vida de vocês e vai funcionar muito melhor O link do Optifine, se você já sabe, está lá, está aqui na descrição também, tá? É o Optifine da 1.21.1 Vai estar o link aqui na descrição, mas caso você não sabe, está lá, vai ter tutorial aqui no canal Também já está na descrição Então, sem mais delongas, o que você vai fazer? Vai abrir aqui, ó, o spoiler do vídeo que já saiu hoje e do vídeo de ontem Você vai aqui, ó, então não é spoiler, né? Esse vídeo já saiu Aí, ó, você vai clicar aqui no seu coisa Vai recortar ou copiar, eu prefiro recortar E aqui dentro do nosso Minecraft, que vocês vão ir para a tela do Minecraft Em 3, 2, com uma transição muito louca 1 Aqui na tela do seu Minecraft, vocês vão em Options Source Packs Vai aqui, ó, Open Pack Folder E aqui vocês vão dar um Ctrl V ou colar Claro, não vai ter metade dessas texturas na pasta de vocês, tá? No meu caso aqui está pedindo para substituir porque eu já tenho Colocou, você vai aparecer aqui logo no topo A minha deve estar lá para baixo É, a minha está lá para baixo Mas quando vocês baixarem, como não vai ter outra textura Ela vai estar aqui, ó, bem no topo, tá bom? Vocês vão estar colocando ela Vão clicar em Done Vai esperar carregar aqui bonitinho o seu jogo E assim que carregar, a mágica já está feita Vocês estão vendo aí, ó, que dá para ver Tudo, tudo, tudo Aí, o que eu falo da visão noturna? É porque, na minha opinião, a visão noturna junto A visão noturna junto fica um pouco melhor de enxergar Quando você estiver literalmente debaixo da terra, tá? Ó, vamos lá agora para debaixo da terra Quebrando a terra aqui, estou debaixo da terra Ó, aqui eu já consigo ver carvão Uma caverna ali que tem um zumbi E lembrando, se você está minerando Usando x-ray Tudo ao seu redor vai estar escuro, tá? Então assim, não vai literalmente Descer até a camada que você quer Vamos supor Ó, eu quero a camada do diamante Ó, eu já achei diamante ali Beleza, desci na camada do diamante Vou cavar infinitamente para frente E não vou iluminar meu caminho Porque se você não iluminar aqui Vai nascer mob atrás de você E você pode morrer, pode nascer um creeper Então o que eu recomendo? Já vem aqui com a sua tocha É, meu mind está em inglês Start Já pega aqui sua tocha E vai iluminando enquanto você está Cavando até achar os seus minérios E funciona, tá gente? Isso aqui não é coisa que eu coloquei A imagem na tela para vocês Ó, aqui é um diamante Ó, outro diamante ali Se eu clicar aqui, ó Se eu seleciono o diamante E se alguém fizer uma trollagem Está aqui, ó Vários diamantes Se alguém faz uma passagem secreta Você consegue ver também Você consegue ver aqui, ó Mais e mais minérios Se a gente descer aqui, ó Mais diamante Aí você consegue, ó Mais diamante ali, ali Nossa senhora Quanto diamante tem ali? Não, agora A gente vai ter aquilo lá Que eu fiquei curioso Você vai cavar aqui, ó Se você estivesse cavando Você vai achar Um, dois, três Aí você ia mais para baixo Vamos supor Você desceu Está cavando em linha reta aqui Você ia achar Um, dois Três, quatro Diamante Cinco, seis Sete, oito Nove, dez, onze Onze diamantes Aqui foi um, dois Três, quatro Cinco, seis Sete Foi sete diamantes Uma só E logo já tem outro embaixo Que você ia cavar Reta e ia cavar para o lado, né Porque você sempre Cava para o lado É sempre o conselho que eu dou Tá fazendo mineração Dá uma cavadinha para o lado Porque se você achou diamante Você pode achar mais Aí onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove diamantes Aí vamos supor que você está com fortuna Está rico Basicamente, meu povo A textura é essa Gu Você tem algum conselho? Eu quero usar num servidor Que eu quero ficar forte e rápido Mas você falou que não recomenda Mas tem um jeito de usar E não ser pego? Tem Vou estar falando no final do vídeo Não recomendo Eu não faço isso Mas tem como evitar ser pego O que que seria? Gente Minera como se você estivesse minerando normal Faz um caminho em linha reta E sem ficar fazendo muita curva Então, por exemplo Eu sei que tem diamante ali Tá ligado? Então, tipo Vou descer aqui Eu estou na camada Menos trinta e dois Tá Aqui eu sei que vai ter diamante O que que você faz? Vai cavando em linha reta Ignora que tem diamante embaixo Vai Ó, você sabe o que aqui tem? Vai cavando em linha reta E não esquece Vai iluminando Aí, o que que eu recomendo? Conta oito blocos Vai colocando tocha a cada oito blocos Conta, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Que é normalmente quando acaba a iluminação da tocha Aí você vai continuando cavando Que aí você vai achar aqui, ó Achei de diamante Aí, Gu Tapa pra direita Aí Você pode meter a migué Primeiro Em vez de ir pra lá Você cava pra cá Abre um túnel pra cá Coloca a tocha Não, não, não Conta, tipo, uns dez blocos E aí você volta depois E finge que tá abrindo um túnel pra lá Pronto, achou seu diamante Depois você continua em linha reta Vai embora em linha reta Gu Tem diamante embaixo de mim Ignora o diamante que tá embaixo de você Vai em linha reta E colocando as tochas Que aí No servidor Se tiver algum Um ADM Alguém Expectando você Não vai pegar você Só se tu der muito na cara Que você tá vendo o diamante aqui Se você ficar, tipo, caçando Né Balançando a câmera Segue em linha reta Vai aqui, ó Cava em linha reta Aí, por exemplo Aqui eu sei que tem um aqui Mas você vai lá e passa direto Vai Vai Continua cavando Como se não estivesse vendo nada Vai que vai Ache um ferro Aí, beleza Não tem mais diamante na minha reta Aí, o que você faz? Não vai direto Na onde tem diamante Vira pro outro lado Cava, 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 cava E aí, depois você Vira pro lado que tem diamante E aí Você faz meio que um padrão Porque, ó Você fez aqui Aí você pula uns quatro Que você sabe que tem diamante aqui Pum Faz pro lado de lá Aí depois você pula outros quatro E faz outro túnel Aí você começa a fazer túneis Pra encontrar os diamantes Que você já sabe onde tá Que tão pra sua esquerda E pra sua direita, por exemplo Mas Fazendo vários túneis Que aí se tiver alguém te expectando Vendo se você tá burlando ou não Vai achar que você tá No normal Tá bom? Então, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Compartilha pros seus amigos Se gostou Não custa nada Você se inscrever Fazer parte aí Tá vindo uma série incrível Não sei se vai começar No final deste mês Ou só no mês que vem Mas tá vindo uma série incrível Aqui no canal Que vai envolver Uma mistura de machínima Com desafios Com quests Vai ser muito legal Conto com o apoio de vocês Tá bom? E é isso Amém pra quem é de amém Axé pra quem é de axé Valeu, falou Fiquem com Deus E eu fui Tchau Falou